O canário-da-terra, também conhecido como canário-chapinha, é uma ave originária do Brasil, encontrada em grande parte do território nacional. Habita áreas de pastagens, campos, savanas e matas ciliares. A plumagem do canário-da-terra é bastante chamativa, principalmente a dos machos, que é toda amarela. Já as fêmeas possuem uma coloração menos intensa de amarelo, com tonalidades mais acinzentadas. Ambos os sexos apresentam uma lista superciliar que vai dos olhos até as laterais do pescoço. Sua alimentação é composta principalmente por sementes, frutas, insetos e larvas. Durante o período reprodutivo, os canários-da-terra constroem ninhos em forma de tigela, geralmente em arbustos ou árvores baixas. A fêmea coloca de 3 a 4 ovos em Cuba por cerca de 14 dias. Entre as características marcantes dessas aves está o comportamento territorialista e agressivo, principalmente na época de acasalamento. Eles se comunicam entre si por meio de vocalizações melodiosas, caracterizando-se por um canto alto e persistente. Uma curiosidade interessante sobre o canário-da-terra é que ele é considerado um símbolo cultural no Brasil, sendo muito apreciado e utilizado em competições de canto. Sua capacidade de imitar outros pássaros e emitir sons variados é bastante valorizada pelos criadores e amantes de aves. Além disso, sua beleza e canto melodioso tornam uma espécie bastante apreciada tanto na natureza quanto em cativeiro. E aí